Música Farei uma música pra mim Uma música que só eu me divirta Ninguém mais que eu vai desfrutar Pode ser que alguém vá dançar Mas eu divirto-me aqui Compondo, tocando E não vou dançar Sou único fã de mim mesmo Não ligo quem vai gostar E se tenho problemas de ego É porque o meu nasceu do avesso Hoje, hoje Não terei que mostrar A minha canção Sou único fã de mim mesmo Não ligo quem vai gostar Sou único fã de mim mesmo Não ligo quem vai gostar Não ligo quem vai gostar Ou um... Ou um... Ou um... Ou um... Ou um... Ou um... Amém.